Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Fábio Fortkamp, sou engenheiro mecânico, mestre e doutor em engenharia mecânica e tenho experiência de mais de 10 anos na pesquisa e no ensino de engenharia mecânica, principalmente nas chamadas ciências térmicas, termodinâmica, transferência de calor, mecânica dos fluidos, refrigeração, máquinas térmicas e por aí vai. Esse é o canal de videoaulas, as aulas que eu daria no formato presencial um pouco adaptadas para o formato online. O meu objetivo aqui é ajudar você a estudar para o curso de engenharia mecânica e usando a minha abordagem, que eu acho que é um pouco diferente da que você vai encontrar por aqui, por causa da ênfase no aspecto computacional das coisas. Eu trabalho atualmente com desenvolvimento de softwares de simulação, de engenharia, e sempre me interessei muito pela parte de programação. Quando eu fiz intercâmbio, eu fiz muitas disciplinas da parte de computação, não só de engenharia mecânica, então isso me deu uma visão integrada de como que a gente pode usar a programação, a computação para resolver problemas de engenharia mecânica, mas não com scripts ou hacks, mas de maneira séria, profissional, como que a gente pode estruturar os nossos programas para resolver os nossos problemas de engenharia. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Vocês vão ver playlists aqui dedicadas às aulas mais teóricas, os assuntos, playlist mais dedicadas à linguagem de programação, principalmente Python e Julia, que são as linguagens que eu acho que são mais poderosas, e vídeos mesclando um pouco das duas coisas, como que a gente pode resolver problemas de engenharia com programação. Eu espero que vocês gostem. Obrigado.